Oi gente, tudo bom? Chegou mais um recebidos aqui do canal, é do Orquidália de Santa Clara. Foram algumas flores de cera diferentes que eu comprei e vou estar aqui abrindo junto com vocês, tá bom? Vamos lá gente, já vi que são uns embrulhos maiorzinhos. Essa daqui... Olha! Nossa, veio enorme! Pera aí. Essa aqui é uma Oi Austrális, eu já tenho uma muda de Oi Austrális ali, mas ela tá bem pequena. E gente, olha isso, olha, olha aqui ó, não tá focando, né? Deixa eu tentar pegar aí e focar pra vocês, olha ali ó. Uma achizinha floral, duas, olha ali outra achizinha floral. Gente, ela tá enorme, olha isso. Olha o enraizamento da danadinha. Linda, maravilhosa. O Orquidália caprichou aí pra mim. Gente, obrigado aí vocês aí do Orquidália de Santa Clara. Vamos ver a outra. Essa daqui é a Filançone. Também, olha, já está enorme. Olha só gente, que linda. Muda bem caprichada. Olha que folhagem bonita. Bom enraizamento. Tá linda, linda, linda as folhas. Essa também eu acho que eu não tinha dela. Agora essa última, que é a Spirit Bee. Eu também não tinha dela. Aqui gente, coisa mais linda. Olha isso. Deixa eu ver se tá focando aí a achizinha ali ó. Tá vendo? Tá bem bonita todas as mudas, gente. E tá num precinho excelente lá no site do Santa Clara. E assim, atendimento deles é 10. As mudas deles são 10. A entrega foi super rápida, gente. Olha o enraizamento dela. Nossa, ela tá maravilhosa. Linda, 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 linda. Vou daqui a pouquinho. Tá lá plantando elas. Olha só. Gente, eu tô boba com o tamanho dessa. Muito linda, né? Muito bonita. Gente, olha que coisa mais linda. Então eu vou tá primeiro plantando ela aqui. Depois eu vou tá amarrando ela. Essa aqui já é adulta, tá, gente? Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vou tirar esse esfagno daqui um pouco, pelo menos. Eu vou até deixar ele aqui. Pausei, linda. Tirei aquele excesso de esfagno, tá? Que vem nelas pra manter, até pra manter, pra não desidratar muito. E agora eu vou tá aqui, ó. Fica até ruim pra replantar ela de tão grande que ela tá. Mas tá linda, gente. Mas tá linda, gente. Amei. Muito obrigada aí o pessoal do Orquedário Santa Clara, tá? Sempre caprichando aí nos meus pedidos. Então agradeço muito a todos vocês. E, gente, lá eles trabalham com vários tipos de oia, tá? De flor de cera. Então quem se interessar aí, tem cada uma mais linda do que a outra. Com certeza eu vou tá depois comprando algumas outras espécies, né? Bom, agora eu vou ter que dar uma prendida aqui. Porque senão eu não vou conseguir preencher ali com substrato, olha. Prender ela aqui, gente. Olha aqui a xizinha floral. Maravilhosa, né? Show. Melhor maneira de firmar ela aqui sem machucar, né? Então vai ser isso aqui, ó. Só mesmo pra estar firmando ela pra poder conseguir terminar de replantar, tá? Se ela ficar solta aqui, ela vai acabar o vaso virando, né? E ela saindo daqui do vaso. Então, só pra acabar esse replante aqui. Depois eu prendo o resto. Então vamos lá. Gente, eu podia até ter colocado em um vaso maior, mas eu acho que esse vaso aqui tá de bom tamanho. Porque ainda tem bastante espaço aqui sem raiz. Então, eu acho que foi, olha. Prender essa daqui. Pra não ficar aqui, ó, perdidinha. Aqui tem uma hachezinha floral. Vou chegar aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Uma hachezinha floral saindo aqui. Deixa eu virar aqui o vaso. Aqui tem outra hachezinha floral. Aqui parece que vai sair outra. Aqui atrás da folhinha já tem outra hache floral. Aqui outra, olha. Então tá muito caprichada essa molda. Lindo, amei. Fiquei apaixonada nela, gente. E eu vou dar uma regada nela agora. Deixar ela descansar um pouquinho. Então, gente. Ontem eu tava fazendo o plantio aqui, né? Dessas oias que chegaram do Orquidário Santa Clara. E o meu celular descarregou. Mas eu já replantei e vou mostrar aqui pra vocês as meninas como ficaram lindas. Essa é a Finlaysoni. Ela ficou muito bonita também. É uma muda menor do que as outras. Mas tá linda também. E aqui tem a Oia Shepherd. Eu comprei ela como string bean, tá, gente? E deixa eu afastar pra vocês verem o tamanho dessa... Dessa florceira, olha. Então ficaram lindos os replantes. As meninas já descansaram. Já replantei, já aguei. E agora eu vou botá-las lá pro Orquidário, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E no comecinho do vídeo, quando eu falei pra vocês não comprarem as flores de cera antes de assistir esse vídeo. É porque lá no Orquidário Santa Clara, gente, eles estão com uma promoção enorme de flores de cera. Um precinho tá ótimo. Tá valendo super a pena pelos tamanhos das mudas que vocês podem ver aí, tá? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.